O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste, Dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então, Jesus disse, Maria. Maria, ela voltou-se e exclamou em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse, não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos, Subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Então, Maria Madalena foi anunciar aos discípulos, Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho Cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas A todos os irmãos e irmãs Que vieram rezar conosco a Santa Missa Aqui na Basílica Santuário A casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré Sintam-se todos acolhidos e acolhidas Também as boas-vindas a você, meu irmão, minha irmã Que sempre reza conosco Através dos nossos meios de comunicação A Rede Nazaré de Televisão Também a Rádio Web Basílica A qual você pode sintonizar através do portal Nazaré10.com.br Ou instalar aí no seu celular ou tablet O aplicativo que já se encontra à sua disposição Também uma saudação especial Com votos de uma feliz e Santa Páscoa A todos os nossos irmãos e irmãs Internautas Que rezam conosco Através da Rede Mundial de Computadores A você e a sua família O nosso abraço fraterno E o nosso muito obrigado Pelo carinho da sua companhia Que Deus os abençoe E os proteja Aonde quer que você esteja E que os seus projetos e anseios Sejam realizados no tempo de Deus Contem sempre com as nossas orações Irmãos e irmãs Nós ainda estamos vivendo A alegria da Páscoa do Senhor Jesus Afinal, nós hoje estamos vivenciando A terça-feira da oitava da Páscoa A festa da vida Que se prolonga por todo este tempo rico Onde nós somos convidados Nós somos convidadas A contemplar a força do amor de Deus por nós Através de seu Filho Jesus Cristo Vivo e ressuscitado Que se encontra entre nós No texto do Evangelho de hoje Que é um texto Que continua a leitura Do último domingo Evangelho de São João Capítulo 20 Versículo 11 a 18 Vamos notar aqui A pessoa de Maria Madalena Uma pessoa que nos ensina muito Pois Maria Madalena Pois Maria Madalena Num primeiro momento Ela vai procurar Jesus Entre os mortos Por isso que ela não o encontra Maria Madalena vai Até o túmulo de Jesus Pois para Maria O túmulo encerrava A vida de Jesus O trabalho de Jesus E Maria não encontra Porque Jesus Ele não está encerrado no túmulo Jesus não está morto Jesus está vivo Jesus ressuscitou Quantas vezes nós temos Esta atitude de Maria Madalena De procurar Jesus Entre os mortos Entre aqueles que não existem mais E aí você pode se perguntar Padre Mas como que eu estou procurando Jesus Entre os mortos Aqui nós lembramos Daqueles desejos mesquinhos Que o ser humano traz No seu coração A pessoa que guarda No seu coração O ódio O rancor A mágoa A falta de perdão É preciso deixar isto para trás E procurar viver uma vida nova Uma vida pautada Na vida de Cristo Jesus Mas Cristo ressuscitado Devemos procurar Cristo Jesus Na pessoa do nosso irmão Pois é ali que ele se revela Por isso meu irmão, minha irmã Deixe para trás Aquilo que te impede De se encontrar com Cristo Jesus Veja que Maria Madalena Ela está chorando E estas lágrimas Impedem com que ela veja E enxergue a pessoa De Cristo Jesus Não deixe com que As lágrimas do seu passado Também lhe impeça De enxergar A pessoa de Cristo Jesus Enxugue as lágrimas do rosto Meu irmão, minha irmã Pois as lágrimas Representam a tristeza A derrota E é preciso colocar aí O sorriso O sorriso da esperança O sorriso do amor Que a luz de Cristo Jesus Presente no sírio pascal Brilhe na sua vida Mas seja um brilho constante E eterno Olhando de novo Para o texto do Evangelho de São João Que nós acabamos de escutar Vemos como Jesus Se manifesta para Maria Madalena Ele se manifesta Na forma simples De um jardineiro Por que que João Coloca Jesus Como um jardineiro Pois João está lendo O livro do Gênesis Pois nós sabemos que Deus Criou o mundo A imagem e semelhança De um jardim E Deus coloca nesse jardim Adão e Eva Para que pudesse cuidar bem Deste jardim E fossem felizes Mas Adão e Eva Marcados Pela sua ambição O seu desejo De ser como Deus Eles praticamente Abandonam esse jardim Abandonam o paraíso Jesus O novo Adão O filho de Deus Ele então é colocado no jardim Para que pudesse cuidar dele Cuidar desse jardim maltratado Preparando para receber A cada um de nós Quando chegarmos Na vida eterna Por isso Meu irmão Minha irmã Vamos depositar A nossa esperança O nosso amor Em Cristo Jesus Pois Jesus Ele também Nos chama pelo nome Assim como Ele chamou Maria Madalena Pelo seu nome E veja que Quando Jesus A chama pelo nome Maria Imediatamente As lágrimas Cessam E ela então Vai professar Jesus Como o seu mestre Vai reconhecê-lo E Maria Quer segurar Jesus E Jesus então Vai dizer Eu preciso subir Para o Pai Mas é preciso Que você vá Até os meus irmãos E anunciem a ele A boa nova Maria Madalena Se torna assim A primeira Anunciadora Da ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Muitas das vezes Nós também Temos este comportamento De Maria Madalena Quando encontramos Fazemos A experiência De Cristo Jesus Cristo Vivo Ressuscitado Nós queremos Segurá-lo também Mas é preciso Combater este individualismo É preciso anunciar Com toda a força A nossa fé A nossa esperança Em nosso Senhor Jesus Cristo Assim como fez Pedro Na primeira leitura De hoje Pedro que está Cheio do Espírito Santo Ele procura Testemunhar A Cristo Jesus A quem ele conheceu A quem ele vai Dar a sua vida Na primeira leitura De hoje Nós encontramos A essência Da catequese Da igreja primitiva Ou seja O querigma cristão Que é fundamentado Em quatro pontos Na morte Na ressurreição Na ascensão De Jesus aos céus E também Na sua volta Nós Meus irmãos e irmãs Através Do nosso batismo Nós somos convidados Convidadas Assim como Maria Madalena E o próprio apóstolo Pedro A dar testemunho Daquilo que nós Acreditamos Nós como batizados E batizadas Filhos e filhas De Deus Nós acreditamos Na força da vida E principalmente Na força Da imortalidade Do amor Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto